Hoje eu vou mostrar sobre esse sofá meu, tô apaixonada por ele, até agora não tenho nada que reclamar não, ele é um sofá cama, tá vendo? Olha o detalhe dos pezinhos dele, eu gostei mais dele porque ele combina com os pés aqui da minha cadeira, da minha mesa e da minha rec, tá vendo? Gostei muito dele, até agora tô amando ele, ó, e ele vira sofá cama, vou ver se eu consigo abrir ele aqui pra vocês verem, deixa eu ver. Ó, ele faz esse clico aqui assim, tem que ter uma forcinha e ele vira uma cama, pra quem recebe bastante visita, ou até mesmo quando quer ficar na sala um pouco, é só encher de travesseiro aqui, no friozinho, né, e a pipoca, e vamos que vamos assistir um filminho. Então tô apaixonada nele, tá vendo, ó, o acabamento aqui, ó. Eu tô apaixonada.